Estudante estuda inéditas 2022. Conforme a lei de improbidade e suas alterações, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva. Item correto. Conforme a lei de improbidade, constitui atos de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, artigo 10, inciso 8, frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.